Ele está de volta e muito mais forte. Estamos preparados para surpreender você ainda mais com preços sem concorrência. Aniversário Savenhago. O maior de todos os tempos. Uma gigantesca operação foi montada para garantir os menores preços do mercado. São milhares de ofertas imperdíveis na loja toda. E ainda tem meio milhão de reais no total. São 100 mil reais por semana. Aniversário Savenhago ainda mais surpreendente do que antes. Essa grande festa é pra você. Pessoal de casa, acompanhando o Redação 90, quem for amanhã às 41 lojas do Savenhago vai encontrá-las completamente modificadas e remodeladas porque já está valendo a partir da manhã a grande festa de aniversário dos 42 anos do Savenhago. É isso, né? Esse é um compromisso, uma promessa e um compromisso, né? Com certeza. A gente preparou bastante para esse momento. Amanhã a partir das 9 horas a gente vai abrir até um pouco mais tarde para ter tempo de dar os últimos retoques, deixar as lojas totalmente preparadas preparadas com muito produto, com muito volume e preço. Tem muitas ofertas sensacionais. Falei durante o nosso período aqui que a gente estava conversando. Nós temos muitos produtos com preços mais baixos do que o aniversário do ano passado. Apesar de toda a inflação, apesar da greve dos caminhoneiros, apesar da tabela do frete, nós conseguimos fazer grandes negociações. Temos produtos, pode até comparar quem tiver a oportunidade de ter o último folheto na mão. Nós temos preços abaixo do ano passado, muitos preços iguais, né? E produtos diferentes. Temos muito mais fornecedores dentro da nossa campanha. Então a loja vai estar abarrotada de produtos e de grandes preços. 35% a mais do que o ano passado de fornecedores? Temos, todos os fornecedores fazem parte, mas daquele grupo que tem um trabalho já muito mais elaborado, muito mais forte, aumentou, em função até do sucesso da campanha do ano passado, aumentou em 35% o número desses participantes neste nosso aniversário. Além de preço mais baixo, tem uma premiação diferenciada também? Além de tudo isso, nós temos 500 mil reais em prêmios, que são divididos ao longo das semanas. Todas as semanas nós temos um sorteio, então as pessoas compram, fazem o seu cadastro, a cada 80 reais em compra recebe um cupom eletrônico para participar desse sorteio. Comprando e pagando com o nosso cartão, ou se cadastrando ou sendo cadastrado na NetPoints também, não é cumulativo, mas recebe também cupons em dúvidas e pode participar semanalmente desse sorteio. E a mecânica é simples? A mecânica é extremamente simples, se comprar mais que os 80, esse saldo fica retido na conta até a próxima compra, então são múltiplos de 80, ele entra depois no site, na primeira vez só responde a pergunta, se cadastra, se ele não for cadastrado, a maioria dos nossos clientes já são cadastrados, então responde a pergunta, qual é a rede forte do interior, a partir daí automaticamente, todas as compras que ele fizer, a cada 80 reais, vai gerar um cupom eletrônico e vai para o seu sorteio, que acontece semanalmente. São 51 dias de oportunidades aí, né? 51 dias de muitas oportunidades, estamos fazendo o lançamento amanhã, a partir das 9 horas, nas lojas, hoje à noite, já nos canais de comunicação, e isso vai durar até o dia 14 de setembro. Então temos esse final de mês, todo o mês de agosto, comemorando esse aniversário, tendo várias ações de preço e o início, até praticamente o período do pagamento do mês de setembro. Passar agora com o gerente de marketing da rede de Savenhago, que no ano passado prometeu que o aniversário seria o maior de todos os tempos, e esse ano promete maior do que aquele ainda, Murilo, é possível isso? As negociações foram feitas nesse molde, agora fica complicado para o marketing, né? Se a gente colocar maior do maior do maior, não vai caber na tela da televisão para a comunicação, mas sim foram feitas negociações agressivas com os nossos fornecedores, nossos parceiros que compraram a ideia e vieram junto conosco, de forma que a gente possa entregar ofertas singulares, ímpares, que ainda não foram praticadas neste ano no mercado. Também tem o lado da premiação, que são meio milhão de reais em prêmios, dividido em 100 mil por semana, cinco semanas, e para participar o cliente deve comprar 80 reais em seus múltiplos, sendo cumulativos os cupons, e entrar no site, se cadastrar e responder a pergunta. Depois disso feito, basta informar o seu CPF em cada ato de compra, que os cupons são contabilizados automaticamente. Gostaria de frisar que para participar o cliente precisa necessariamente responder a pergunta com a rede forte do interior. Legal, agora vamos conversar com o Chalim, né? Que é o precursor de toda essa história de sucesso do Sabanhago, que sempre nesses eventos enfatiza e gosta de deixar bem claro um pouco da história e um pouco também do crédito que a rede Sabanhago tem no futuro do país. Realmente é um orgulho muito grande, né? A gente está com a empresa, né? Trazer onde nós dissemos, até aqui, de onde nós começamos, né? Há 42 anos atrás, né? Com uma pequena empresa de seis funcionários, e hoje passa de 8 mil, né? Então é um orgulho muito grande para nós, para mim, para o meu irmão, para toda a diretoria, né? Chegar com uma empresa e estamos com uma empresa como essa, né? O que nos gera de emprego, o que nos gera de impacto na economia da cidade, né? O que nós oferecemos em termos de produto, qualidade de produto, ofertas, promoções, né? E hoje, lançando a campanha, a maior de todos os tempos, é uma campanha que lá atrás nós não poderíamos fazer um lançamento desse. E hoje nós fazemos, com estrutura, com dois CD, com fornecedor nos ajudando, né? E sabemos que a população vai estar nos apoiando. Nosso objetivo é atingir mais de 5 milhões de venda, não em dinheiro, 5 milhões de clientes atendidos no período da campanha, né? É um número muito expressivo, porque nós estamos, com as 16 lojas, numa região de 2 milhões e 900 mil habitantes, né? Não é residência, 2 milhões e 900 mil habitantes, né? Dá em torno aí, perto de 1 milhão de residência, mais ou menos, se tiver quase 3 por caso, né? 1 milhão de residência. Então, 2 milhões e 900 mil habitantes. E o nosso objetivo é fazer um faturamento de mais de 5 milhões de totais de venda, vendida. O cliente foi lá e fez a compra. Então, é um número muito importante, né? É de orgulho para nós, né? E satisfação a gente chegar nisso. E agradecer a população da confiança na marca Saganhago, da confiança e acreditar no nosso trabalho e ter a confiança que saber que os produtos que nós vendemos, a qualidade, o comprometimento nosso que nós temos com as cidades, onde nós estamos inseridos, né? Não só somos empresários do setor do supermercado, nós somos comprometidos com a cidade onde nós estamos. Participamos de todas as ações que temos, ações sociais também, né? Então, e para atingir esse objetivo, também fizemos um reforço de limites para os clientes que têm o nosso cartão. Hoje está mais de 100 milhões de limites disponíveis para os clientes que compram. Pode pagar em três vezes. Não tem juros, não tem acréscimo. Vai comprar os produtos de oferta, de promoção, vai participar da campanha. Se pagar com cartão, cupons em dobro. Se você paga do programa de fidelidade, cupom também em dobro. E com limite disponível para eles estarem fazendo suas compras e aproveitando as promoções. Então, a gente tem que pensar em tudo, pensar no cliente, pensar na situação do país. A gente tem que dar condições para os clientes serem felizes. Uma mensagem para Matão, para a Rádio Saudades e também para os telespectadores do Redação 90, essa mensagem do aniversário. A mensagem nossa é que nós preparamos muito para surpreender todos os nossos clientes. E na cidade de Matão, cada dia nós estamos melhorando mais, cada dia a gente está crescendo. Nós crescemos mais de dois dígitos, ano sobre ano, a loja. Estão muito felizes com a cidade de Matão. Eu quero agradecer a todos os matonenses e região por acreditar no Savenhago e por eleger o Savenhago como seu supermercado. Isso cada vez mais vai consolidar o Savenhago como a rede forte do interior.